Primeiro vamos falar da mobilidade acadêmica nacional. Mas Paulo, o que é essa mobilidade que tu tanto fala? Eu esqueci o resto do texto. Pensou que as dicas tinham acabado, né? Engano teu. Estamos de volta com mais um Manual de Sobrevivência para ti que está recém tendo as primeiras experiências universitárias e para ti que é veterano, mas ainda está um pouco perdido. E o nosso tema hoje são as mobilidades acadêmicas e oportunidades de intercâmbio. Sim, se tu quer viajar para aprimorar teus conhecimentos, a universidade vai te dar aquela força. Primeiro vamos falar da mobilidade acadêmica nacional. Tá, Paulo, mas o que é isso? É um programa que te possibilita cursar até dois semestres em outra instituição brasileira, sem perder o vínculo com a universidade. Para participar, tu precisa ter no mínimo 20% do teu curso completo e depois fazer um plano de estudo junto com a tua coordenação no curso e com outros documentos e encaminhar para a pró-reitoria de graduação. Ah, e não esquece de conferir o calendário da universidade que tu quer tentar a vaga, porque é por ele que tu vai ter que se basear. Para viagens internacionais, a UFSM oferece duas oportunidades. A primeira, pelos convênios multilaterais. Pela Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, o aluno pode realizar intercâmbio nos países da América Latina, com auxílio moradia, alimentação e financeiro. Outros programas dentro dos convênios multilaterais, como FAUBAI e PECG, oferecem atividades que integram o aluno à internacionalização. E se tu prefere viajar pelas fóruns de convênios bilaterais, tem que se inscrever por edital e ter no mínimo 40% do curso concluído. Se tu ainda não tem, aproveita para juntar aquela grana, porque essa modalidade não dispõe de bolsa de auxílio. Mas, se tiver alguma taxa acadêmica, pode deixar que a UFSM cobre. Bom, as informações da mobilidade tu já tem. E enquanto tu te organiza, que tal ir treinando um pouco o idioma do país que tu quer visitar? Existem alguns projetos na instituição, gratuitos e com custo mínimo, que podem te ajudar com isso. Como, por exemplo, o Línguas no Campus, o Idioma Sem Fronteiras e atividades exercidas pela Secretaria de Apoio Internacional e pelo Laboratório de Línguas. Se tu tem vontade de conhecer novas pessoas, lugares e diversificar teu conhecimento, não deixa de ver os demais requisitos e contatar a SAI para viagens internacionais e a Prograde para nacionais. Esse foi mais um Manual de Sobrevivência. Te vejo numa próxima!